Música Hey, meu nome é Jeff Oliver e seja muito bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal Dessa vez é um recadinho super rápido porque muita gente tá com dúvida se hoje vai ter ou não o desafio Venglory Galera, seguinte, hoje vai ter sim o desafio Venglory dia 18, sabadão E vai acontecer às 8 horas da noite, horário de Brasília, horário de verão Então fica ligado aqui no canal e no nosso canal lá na Twitch TV O link do nosso canal na Twitch TV está aqui na descrição e no comentário fixado a esse vídeo Será transmissões ao vivo, ao mesmo tempo, aqui no Youtube e na Twitch TV também E hoje teremos 4 equipes disputando 2 vagas para as semifinais A semifinal vai acontecer próximo sábado no mesmo horário Essa é a tabela completa da competição, você pode estar pausando o vídeo e analisando como foi as rodadas anteriores Todas as transmissões estão gravadas aqui no canal no Youtube Então só dá uma conferida aí caso você não assistiu para poder ver como foi esse jogo Além disso também terá sorteio de Ice durante a live para a galera que estiver lá no chat Então fica ligado Para a galera que já ganhou, já informou os links de vocês para o GM E agora só depende dele depositar o Ice nas contas de vocês, beleza? Então tá marcado hoje à noite, 8 horas da noite, horário de Brasília, horário de verão Encontro marcado, vejo todos vocês aqui no Desafio Vem Glória E aí E aí